Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos uma espécie de teste. Eu estou completamente sem maquilhagem. Quem se lembra do meu último vídeo sem maquilhagem? O ano passado em que eu estava cheia de acne. Graças a Deus e graças à minha dermatologista estou muito melhor. No entanto ainda tenho algumas manchinhas, como podem ver aqui. Este lado está bem melhor, mas este lado aqui está uma miséria ainda. Ainda tenho muitas marcas, mas não é sobre marcas que eu venho de falar hoje. Eu hoje venho de falar sobre poros. A palavra poros é um bocado nojenta e ninguém quer ter poros. Toda a gente usa primer para fechar os poros, toda a gente usa corretores e tudo e mais alguma coisa para que pareçamos umas bonecas de porcelana e ninguém é assim. Toda a gente tem poros e toda a gente tem pontos negros e toda a gente tem uma pele normal. Então, há uns tempos atrás eu estava no Instagram, estava a fazer scroll down no meu feed e o que é que me apareceu? Então, isto. Royal Black Mask. Só para que conste, este vídeo não é um vídeo patrocinado, custou mais ou menos 48€. Eu comprei isto antes de ir para Creta e pensei que fosse demorar imenso tempo para chegar, só que não. E esta Royal Mask, vocês vão ao site, eles ligam a explicar tudo e a senhora explicou-me que eu tenho que lavar a cara antes com água morna para que os poros se possam abrir e só depois é que usamos esta Black Mask. Por isso, vamos lá experimentar. Vamos ver. Eu não abri. Tenho isto aqui em casa já há imenso tempo. Honestamente, eu tenho um misto de curiosidade e de medo ao mesmo tempo o porquê. Não sei como é que isto vai correr. O cheiro disto é esquisito, para ser sincera. O cheiro é tipo... é Nesquik. E basicamente, eu não sei se isto é para aplicar na cara toda ou não, mas eu não tenho assim tantos pontos negros na cara toda, por isso... Está a dizer? Eu não tenho assim tantos pontos negros na cara toda, mas... Eu vou aplicar nestas zonas. Isto cheira mesmo a Nesquik. Estava a fazer imensa computação. Bem, mas vocês usem onde faz mais sentido para vocês. Eu vou aplicar nestas zonas, que são as zonas que eu tenho mais... Mais borbulhas e mais cenas. Eu estou com medo de arrancar isto. Eu na testa não vou pôr, porque eu tenho vários tipos de pele na minha cara. Zona por zona a minha pele muda. Não sei se acontece o mesmo com vocês, mas, por exemplo, a minha zé... Dizendo. A minha testa é seca. Tenho medo. Bem, eu estou quase a fazer na cara toda, mas eu não vou a fazer na cara toda, porque eu tenho medo mesmo. Isto cheira mais chocolate. Deixem-me ver quanto tempo é que isto tem que ser posto. Aparentemente, tenho que esperar 20 minutos com esta black mask. Ai, estou tão bonita. Fogo. Vejam só o que dizem minhas t-shirts. E eu tenho a dizer que hoje estou num modo em que isto não corresponde à minha personalidade. Não, não é personalidade. Ao meu estado de espírito de hoje. E mesmo assim, eu estou aqui, certo, para ver se melhoro um pouco, não é verdade? Então, estou com elas, sim. Tenho a dizer que esta máscara está com aspectos estranhos. Será que fiz uma camada muito fininha? Eu vou fazer uma pausa e assim que passarem 20 minutos, volto a contar com tudo. Bem, malta, voltamos. E já são 16h40 neste minuto. Mas eu sinto que há partes que ainda estão úmidas. Portanto, acho que ainda vamos ter que esperar mais um bocado. Já está tipo a secar, então encarar com um bocado os movimentos e não sei o que é normal. É uma sensação de máscara real, normal, sem qualquer entrada. É que há partes ainda muito úmidas. Portanto, 20 minutos... Está errado. Pelo menos 20 minutos. Está então explicado o porquê de isto ainda estar úmido. É que é pelo menos 20 minutos. Por isso, vou fazer mais uma pausa e já volto a tratar. Voltamos. Agora sim, são 16h57. Foi um bocadinho mais do que 20 minutos. Isto está agora bem seco. Meu Deus, estou com medo. Isto tem que ser retirado de baixo para cima. Portanto, a ver... Parece-me uma máscara peel-off normal. Não dói. Bem, se calhar não tenho pontos negros aqui. That's why. Vamos, agora, à grande questão. Que é... O medisco. Esta dói mais. Ui. Esta dói um pouco. Pronto. Tá. Tenho algumas dúvidas. Que tenho aqui pontos negros. Mas acredito que a longo prazo... E é que lindo. Acredito que a longo prazo isto ajude, obviamente. Porque eu sinto... Estou sem explicar uma sensação esquisita. Sinto que arranca alguma coisa. Mas não estou aqui, tipo, pontos negros. Não estão. Não sei o que diga, sinceramente. Estou um bocado desiludido. Já não sei. Ah não. Estou aqui, então. Estão aqui, sim, senhor. Estava a ver no lado errado. Eee, pois está. No Instagram, eles fazem um close-up tão, tão, tão perto. Está aqui, sim. Vem, eu estava a dizer coisas erradas. Agora sim, posso dizer que aprovo esta black mask. Isto funciona mesmo. E devemos fazer entre uma a duas vezes por semana. Eu agora vou-vos mostrar aquilo que eu estou a sortear. Bem, voltei. Esta mala da Sephora está incluída neste sorteio. E agora vou-vos mostrar as coisas que eu tenho aqui dentro muito rapidamente. Já sabem, para participar só tenho que subscrever o canal, fazer like-me neste vídeo e comentar o vídeo as vezes que vocês quiserem. Como, por exemplo, quer ganhar ou algo assim do género. Então, uma das coisas que eu tenho aqui para vos oferecer é este creme da Rituals, que é ótimo. Eu vou mostrar tudo mesmo muito pronto, porque senão fica muito grande este vídeo. Um hidratante da Sephora, um batom mate da quem disse Bernice, uma base da quem disse Bernice, Invisibubbles, exatamente. Um pigmento líquido para os olhos, uma água micelar da Uriage, um iluminador da Sephora também. Estas coisas que todas as mulheres gostam e querem muito testar, que é para a Solito. Vocês fazem isto no banho e acho que resulta muito bem, porque faz um sistema de sucução, de... pronto. E funciona muito bem. Ora bem, temos aqui um eyeliner. Este batom que é super conhecido, que é o Lip Injection da Too Faced. Uma máscara da Clinique, tipo espécie de Lip Injection, mas não Lip Injection, também é um gloss de Sephora. Depois, este hidratante facial com proteção solar 15 e é para dar tchau aos poros, diz isto. Uma coisinha de sobrancelhas da quem disse Bernice, este verniz, este rímel, este hidratante de lábios. Esta paleta da Sephora tem sim mãos de cores. Entretanto, estou desmaquilhada no meu vídeo, vou me arrepender, de certeza. Pronto, esta paleta é super gira, agora eu vou procurar, eu acho, na minha opinião, acho que é muito gira mesmo. Depois, estas toalitas desmaquilhadas da Sephora, estas amostras também de xampons ótimos da John Frieda, de, pronto, máscaras e essas coisas que estão sempre jeito. E mais este também, esta escova de cabelo, que é ótima, é o género Tangle Teaser, mas não é tão bom. Um verniz azul turquesa, um batom líquido mate da Urban Decay, um creme de mãos da Rituals, este lápis de sobrancelhas para iluminar a baixa das sobrancelhas da quem disse verniz. Uma, outra máscara normal da Sephora. Esta sombra da Sephora, este Lip Balm, agora que vou para usar muito jeito, também da Sephora. Mais uma paleta de sombras da quem disse verniz pequenina, que também dá jeito para vocês levarem na carteira. De sombras, de sobrancelhas, é de sobrancelhas. Enganhei. Depois, esta espuma da Sephora, este batom líquido mate da quem disse verniz e este Petivan Gloss Bar. Olhem só, a caixinha deles de coisa, é um amor. A mala também está incluída, que é para poderem transportar estes contos todos. Por hoje é tudo, espero mesmo que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Já sabem, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, participem no Pacto Tempo e vemo-nos novamente no domingo. Beijinhos!